Então vamos lá, abram aí o Visual Studio Code, o arquivo app.js. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma listagem de produtos. Esses produtos a gente não vai cadastrar por enquanto, não vamos fazer cadastro agora. Vamos simplesmente fazer um vetor, que tem alguns produtos cadastrados ali na mão mesmo, no JavaScript, e vamos listar ele aqui e aprender a trabalhar com alguns recursos, alguns componentes visuais do Vultify. Então abre aí o VJS, perdão, o VJS. Aqui na área de dados, vamos fazer aqui um atributo chamado produtos. Produtos é um vetor. Tranquilo? Vamos criar aqui um vetor de objetos. Então cada produto, o que a gente pode ter no produto? Vamos colocar o nome. Alguém aí, fala o produto. Perfeito é esse. Não vou dar nome, não vou dar nome, fica tranquilo. Cerveja. Beleza, mas só cerveja? Cerveja é genérico, tá? O cara foi mais fundo ali. Vamos lá, é... Outra coisa, com relação a cerveja, o que a gente pode colocar mais? De repente, marca, né? Marca. Qual que é? É... Tá aí, claro? Como é que é? Escola mais fácil, né? Que mais preço? Acho que preço é legal, preço bacana. Quanto que tá? Não faço a mínima ideia. 1,89. 1,89. Ó, você viu? Na lata. Entendeu? Na lata. Ó lá. Preço... É... Oi? Da fabricação, né? Da fabricação, né? Ó. Ah, imagem, né? Imagem bacana, imagem. Vamos pegar uma imagem da internet. Imagem. Escola. Imagem. Aqui, ó. Vixe. Ó, vixe. Peraí. Esse aqui. Tá mais bonitinho, imagem. Copiar o endereço da imagem. Verás. Se botar a cita aí, pavos, não iria pegar foto também, não. Eu vou... Vou colocar outras aqui, né? Tá, já que a gente tá falando de cerveja, vamos fazer uma... Uma app de uma cervejaria, né? Cervejaria, VJS. Pronto. Ah, vamos lá. Nome. Vou colocar mais uma aqui, só pra... Só pra ter. Depois a gente coloca mais. É... Ah, não sei como se escreve. Vou colocar aqui. Como é que é? É assim? Não é assim não. Não acertei. Tá, vou pegar essa aqui. Podem pegar a imagem que vocês preferirem, tá? Na internet. Eu vou copiar umas aleatórias aqui. Copiar o endereço da imagem. Ó, só certifique-se. Na hora de copiar o link da imagem, clica com o botão direito na imagem. Não, botão direito. Faça o que eu fiz. Botão direito. Copiar o endereço da imagem, tá? Não adianta copiar o link que o Google coloca aqui. Ele não funciona. E nem... Não é copiar o endereço, tá do link. Também não é. Esse aqui ele vai pro site. Não é a imagem. Tem que ser copiar o endereço da imagem. Aí sim. Aí, nome Heineken. É... Ah, a marca é Heineken. Aí você me pega. Não, é cerveja. O nome acaba sendo categoria, se a gente for pensar, né? Não. Heineken. Preço. Heineken é o quê? Um cinco? Cinco e... Noventa e cinco? Imagem. Oi? Tá barato, hein? Vai, onde tá? Onde é? Ó, três limpas. Vai. Tá, vou deixar só essas duas, só pra gente ter noção, tá? Vamos fazer uma lista a partir desses caras. Bom, a gente colocou mais umas duas aqui de exemplo, né? A Stella e a Heineken. Tá? E estamos aqui. Bom, temos esse vetor. Agora o nosso trabalho vai ser fazer esse vetor ser exibido aqui. Vamos fazer simples. Primeiro, vamos criar umas divs. Uma div só. E ela vai repetir conforme a quantidade de elementos aqui dentro desse vetor de produtos, certo? Uma div que vai exibir só o título, o nome, a marca, a marca e o preço. A marca, o preço e a imagem, tá? Então, vamos lá no HTML. Lá embaixo, onde nós temos o H1 Olá, usuário. Olá, onde tá o nome do usuário. Abaixo dele, ali mais ou menos na linha 54, vamos colocar então uma div. Essa div, ela vai ter que ter um VFOR, tá? Esse VFOR, ele tem que percorrer a lista de produtos, tá? Então, pra fazer isso, o que a gente vai fazer? Só lembrando, então, o VFOR, ele serve pra repetir as tags. Ele é como se fosse imprimir várias vezes essa tag. Só que aí você tem que falar qual que é o vetor que ele vai ficar olhando. Qual que é o vetor que ele vai olhar? A gente acabou de fazer. Isso. Produtos. A gente fala, ó, VFOR, você vai repetir essas tags de acordo com produtos. Né? Só que a gente tem que fazer aquela variável. Aquela variável que é o apontador. É o cara que vai ficar apontando pra cada posição do vetor. E a gente vai utilizar essa variável apontadora pra fazer as impressões dos dados. Vamos colocar aqui, ó, P. In produtos. Então, a variável é a P. Então, quando eu for falar, ó, quero imprimir o nome do produto da vez. É o P. P.nome. P.preço. P.imagem. É o P que a gente vai utilizar. Produtos é o vetor. Ele sabe que ele vai ter que ficar repetindo nesse vetor. Então, se eu tiver 3 produtos, ele vai colocar 3 divs. Se eu tiver 4 produtos, ele vai colocar 4 produtos. Se for 10, ele vai colocar 10. Ele já sabe que ele vai ter que ficar vendo. Ele tem que colocar a quantidade de divs é o tamanho do vetor. Ele sabe. Agora ele fala, pra você poder manipular cada div dessa, ele fala, ó, me dá um nome de uma variável que é a variável que eu vou ficar apontando. Então, ele vai fazer uma, como se fosse um tour em cada posição. Posição 0, 1, 2, 3, até N. Então, o cara que tá na posição 0 é na primeira repetição. Primeira div que ele vai apontar. É? É, a Skol. É, a Skol. P.nome ou P.marca é Skol. Beleza. Próxima div é qual mesmo? É a Heineken, né? É Heineken. Então, o P vai ser Heineken. Na terceira, Estela. Estela. E assim por diante. Então, o P é o que a gente vai utilizar pra pegar o produto da vez. A gente fala, produto da vez. Que é o cara que tá na iteração, na repetição. É o cara da vez. Então, ó, o que que eu vou imprimir aqui? Primeiro, eu vou pegar a MG, a imagem, tá? E a imagem aqui, eu quero colocar, eu quero colocar aqui a imagem do P. Então, seria algo tipo assim, ó. P.imagem. Isso. Exatamente. A imagem, já vou aproveitar aqui, ó. Colocar um... O que a gente pode colocar aqui? Vou colocar um... Oi? Só que eu tenho feito ali, sim, porque eu introduzo. Já posso? Já não. Pode, pode. É. Lembra que a gente fazia o for, criava div por div, colocava h1 lá dentro. Chega disso, né? Vamos viver. Vamos trabalhar, mas vivendo, né? Isso aí. Ó, o que a gente pode utilizar aqui? Eu vou utilizar... Eu vou colocar um spam, tá? Spam. Não, minto. Atag P. P de parágrafo. Aqui dentro, aqui eu quero imprimir o texto, ó. Aqui eu quero imprimir um texto que é a marca do produto. Como que eu faço? Eu poderia pensar assim, ó. P.marca. Certo? Mas ele não vai entender isso aqui como variável. Ele vai entender como texto. Ele vai imprimir P.marca. Como que a gente faz pra ele parar de enxergar P.marca como texto e começar a enxergar como variável? Tem que utilizar o chamado interpolação. Como que a gente faz isso? Exatamente. Abre, abre chaves, fecha e fecha chaves. Aqui dentro a gente coloca a variável. Aí ele já não olha mais como texto. Ele fala, opa, isso aqui é uma variável. Deixa eu ver qual que é o valor da marca. Aí ele vai ver que o P é o produto da vez. O primeiro vai ser escolta. Ele vai pegar a marca da escola. Vou colocar mais uma. Mais um P. Esse aqui vai ser o P.preço. É. A gente colocou o preço, né? Salvando o arquivo e indo lá no nosso HTML, a gente vê que vai imprimir aqui, ó. Os quatro produtos. É, percebam que a imagem não está sendo exibida. Por quê? Vamos ver aqui o HTML. Está aqui o snc.p.imagem certinho, mas não funcionou. Alguém pode deduzir por quê? É o endereço da imagem. Tem que pegar na variável imagem da... Será que é isso? Será que ele não está vendo esse cara como variável e sim como texto? Será? Ó, o jeito da gente testar é inspecionar o elemento. Vejam só. Eu vou inspecionar e vou selecionar aqui, ó. Ó, ó como é que a imagem está. Ó a snc dela. Putz, ó. Ela está pegando em beleza para lá. É, na variável, está vendo? Ele está pegando como se fosse texto. Ixi. E aí? Como é que interpola? Ah, assim, ó. Isso. Ó lá. Não copia não, tá? Não copia não. Oi? Não é nada. E aí? Será? E aí agora, hein? Hein? Vamos ver. Eu tentei com as aspas. Vou ver. Será que vai? Ó. Não foi. Tira as aspas. Vamos tirar as aspas. Ih. Ó. Ih, também não foi. Ele está tudo errado. Desliga o computador. Liga de novo, né? Antes a gente for... Espera aí, espera aí. Deixa eu fazer um teste. É, é. O conflito. Oi? Aí, aí. Esse é esse aí? Não. Não, não. Aí, aí ele se perde. Pera aí, deixa eu fazer um teste. Ó. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Tá lá. Foi? Pera aí. Tudo bem? Pera aí. Pera aí, gente. Posso passar? Não, pera aí. Ele quer testar, ele quer validar. Aí, eu tô acertando. Foi? Porra, agora fica bocado o seu teste. Então quer dizer que deu erro. Isso é erro, não tem bocado. Não, então deu erro. Então deu erro. O que você fez causou um erro que bugou todo o sistema. Eu acho que não foi dessa vez. Tá, foi dessa vez. Ó. Seguinte. Quando a gente tem uma configuração dessa, SNC ou algum outro tipo de técnico, por exemplo, Type, tá vendo? Type, que mais? Label, que mais a gente tem aqui? Type também. Quando a gente tem atributo assim de HTML e a gente quer apontar, não um texto. Esses atributos normalmente recebem texto, né? O SRC recebe um texto, o Type, ó, recebe um texto e assim por diante. Mas às vezes a gente quer passar o valor de uma variável, não um texto. E interpolação não vai funcionar nesse caso. A gente já viu, já testou. Deu certo. Como que a gente faz? Vou explicar. Pra esse tipo de caso, onde você tem um atributo de HTML que recebe normalmente um texto, você tem que colocar antes desse, do nome do atributo, no nosso caso, antes do SRC, uma tagzinha, uma configuraçãozinha do Vue, chamado V-Bind, tá? Ele funciona assim. Não precisa copiar. Tem um jeitinho mais curto de escrever isso aqui. V-Bind, dois pontos, a tag. Isso aqui já vai fazer funcionar. Vejam só. Olha lá. Ele pegou a imagem, tá vendo? A imagem tá pequenininha, né? Tá pequena ainda. Então, beleza. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer... Assim. Só dois pontos. Dois pontos é a abreviação de V-Bind. Não me perguntem por quê. Beleza? Então, dois pontos, SMC, dá na mesma, ó. Dá na mesma. Beleza? Aí, afastam isso e vamos deixar aqui na imagem uma largura definida de... Não sei, 100 pixels? Será que é bom? Aí, 100 pixels, tá bom. Ah, não, tá pequeno. Tá pequeno. 200, tá bom. Melhor. Beleza? Então, essa configura de ação já fez a nossa listagem de produtos. Agora a gente vai pegar, estudar alguns recursos do Viphype pra deixar isso aqui bonito, né? Ah, já tava bonito, né? Vamos deixar ele assim, né? Como é que você colocou o tamanho? Também aqui, ó. O IDF. Ah, na imagem. Isso, na imagem mesmo. Como é que eu gostaria de fazer a fonte? 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 Teria que ser na tag P, né? É. Na... As... As tags HTML... Ó, esse aqui não é muito recomendado, tá? Não é muito bonito. Mas as tags, elas aceitam, elas aceitam um atributo chamado style. E o style, você pode programar em CSS aqui. Informação em CSS, por exemplo. Fonte, traço size, dois pontos, aí 30pt. Ó lá. Ele deixa. Mas, ó. Não faça. Não é bonito. A gente não costuma fazer isso aqui. Normalmente, faz o CSS separado, faz bonitinho e tal. A gente vai ver umas alternativas pra fazer isso aí também. Beleza? Agora que a gente tem a listagem, vamos deixar isso aqui mais apresentável. Tá? Vamos estudar alguns componentes aí do Viphype pra trabalhar nisso aí.